Boa família, o pai vai dar uma cozinhadinha aqui, vou fazer uma receita de bolonhesa, que eu vi uma veinha ali fazendo a receita de uma veinha chamada Marcela Razan, uma veinha famosa, tá ligado? Achei que tinha muito conhecimento na receita dela e aí eu decidi fazer, porque ela usava um tomate, falava que tinha que usar um tomate que é o San Marzan e eu sempre quis usar um tomate San Marzan, aí eu falei, ah, tô em São Paulo, vou lá no Santa Luzia que os caras vão ter San Marzan. Aí eu achei, sabe quanto custa essa merda aqui? 50 reais, uma lata, aí eu comprei 4, tem 200 reais aqui só de tomate, então se essa merda desse bolonhesa da veinha não for bom, porque o pai tem conhecimento de bolonhesa já, entendeu? Eu já faço um pica, que eu já trouxe aqui, já postei, então se o da veinha não for muito, muito melhor que o meu, eu vou ficar bolado, mas é isso. Então vamos começar aqui, começo vai ser o clássico Mirepoix, irmão, eu sou muito fã do Santa Luzia, olha isso aqui, irmão, esse cara tem um cuidado com as paradas, tipo assim, o Mirepoix já tá picadinho, pro pai não ter que ficar picando, eu já comprei tudo pronto, tá ligado? Tipo assim, a cebola já tá picadinha aqui em cubinha que eu vou usar, e esse aqui eu só vou dar mais uma picada, porque só tinha em palito, e aí eu vou transformar ele em cubo, entendeu? Mas olha isso aqui, o capricho que esse cara tem, irmão, eu quero um dia ser patrocinado pelo Santa Luzia, tá ligado? Meu desejo, esse cara fala, Vitinho, você pode vir aqui, pegar o que você quiser, e cozinhar sempre, tá ligado? Nossa, isso é só alegria na minha vida, velho. Deixa eu picar isso aqui. Vou devolver pro próprio pote dele aqui, né, irmão, vou nem sujar mais coisa, não, filho, tá louco. Isso é louco, conhecimento exorbitante mesmo. Ó, piquei toda a cenoura aqui bem picadinha, agora vou fazer a mesma coisa com salsão aqui, ó. Se tivesse quadradinho, eu ainda perguntei pro mano, que eu fui lá na esperança de ter. Falei, irmão, tem mirepoá pronto aí já picadinha? Ele falou que não tinha, entendeu? Mas ó, fica a dica aí pra vocês, faz o mirepoá pra nós aí, que todo mundo tem preguiça de ficar picando as paradas, tá ligado? Mas só isso aqui já é uma mão na roda, tá ligado? Será que você só vem aqui, puf, puf, ó, tá ligado? Cubinhos, velho, cubinhos, o bagulho já tá higienizado, tá ligado? Os caras já deixam higienizadinho por ser lavado, picadinha. Muito conhecimento mesmo, velho, cê é louco. Vou picar aqui e já volto. Cê é louco, irmão, olha só. Rapidamente, o pai já tem um mirepoá dele aqui picadinho. Isso aqui eu ia demorar, velho, mas eu ia demorar comprar o salsão inteiro, cortar, lavar, tá ligado? Pra conseguir fazer o quadradinho bem bonitinho aqui, ó. Cê é louco, a cebola aqui já pronta, irmão. Olha que coisa maravilhosa, velho. É isso, vamos começar o meu preparo aqui, velho. Bora, começar aqui com manteiga. Botar um pouquinho de azeite aqui pra ajudar a manteiga não queimar. Foguinho médio aqui, médio-alto na panela, não precisa fazer com ele no máximo, também não precisa fazer no mínimo, não. Deixa só a manteiga derreter legal aqui. Ó, manteiguinha derreteu. Vamos botar a cebola. Ó, a cebola ficou transparente aqui. Aí, a gente vai colocar o resto do mirepoá. Cenoura. Salsão. E agora o pai já tá começando a achar que eu posso ter exagerado um pouco nas minhas quantidades, né? Porque cês tá vendo o tanto que minha panela aqui já ficou cheia. Mas não pra semana inteira, né? É. Bom, talvez eu precisasse pra uma panela maior, mas essa aqui é a única que eu tenho. Então, vai ser isso aqui mesmo. Aí, na da mulher, ela botava acém moído. Toma. Tem umas 800 gramas, 900 gramas de acém moído aí. E aqui tem mais umas 400 gramas de lombo moído também, porquinho. Porquinho. Ela falava que era bom fazer um dois paum de carne e porco. Tá ligado? E o pai sabe que esse conhecimento é verdadeiro. Que um porquinho no bolognese sempre agrega muito valor. O duro. Pra se eu conseguir misturar isso tudo aqui, né? Que minha panela já ficou pequena. Mas vambora. Sal. Tem bastante carne. Pode botar bastante sal. E pimenta do reino. Nossa, eu vou ter que ralar aqui na mão. 78 anos até dar o tanto de pimenta do reino que eu quero. Aí. Aí a mulher, a veinha lá, falava o quê? Que depois que a carne já não tivesse mais vermelha, você tinha que botar leite. Tá ligado? Ela falava um copo de leite, mas como o meu aqui já tem muito mais comida que o dela, eu vou botar o tanto que meu coração mandar. Entendeu? Então... É, leitada. Se pá que eu viajei, botei muito. Porque ela falava que tinha que ficar mexendo isso aqui até o leite evaporar. Ou seja... O pai vai ficar aqui até amanhã agora. Vou tacar esse fogo no máximo aqui também aí. E fé. Ah, é. Noz moscada. Uma noz moscada inteira. Vou... Trocar a boca do fogão aqui. Eu vou botar na boca maior, porque senão eu vou ficar realmente até amanhã aqui. Vocês conseguem ver de longe aí? Paciência, depois eu volto. Ó, família. 88 anos se passaram aqui. O leite finalmente evaporou da minha carne moída. Só que aí a maldita da velha mandava jogar vinho e esperar evaporar. Então eu vou fazer o quê? Vou seguir a receita dela aqui mesmo, tá não errada, né? Não adivinha. Tá bom, ó. Tantar ela aqui dessa que mal bolinha. E agora mais 88 anos se iniciarão. Até o vinho evaporar desse daqui. E aí eu volto pro próximo passo. É nóis. Enquanto minha carne moída ali vai evaporando o vinho mais 88 anos. Eu vou aproveitar pra ir abrindo essas latas de tomate aqui. Que custou o zóio da cara. Vou falar pra vocês que é igualzinho a de R$10,00, viu? Mas é isso. O cheiro também é igualzinho. Tem que ficar ligeiro com essas latas aqui que o pai sempre corta a mão nelas, véi. Faca não corta a mão não. Mas esse tipo de lata aqui, véi, corta a mão de nego tonto. Vou guardar as latas aqui, que depois nós põe um pouquinho d'água nelas e vai jogar pro moio lá. Que aquilo lá vai ficar mais 89 milhões de anos cozinhando, entendeu? Aí a véia falava o quê? Que era pra ficar a mão aqui e esmigalhar os tomates, tá ligado? Que essa peita branca aqui não é a melhor das ideias, né? Então eu vou aqui com calma. Um passo em falso aqui, eu já sujo minha peita inteira, né? Aí família, mais 89 milhões de anos se passaram. Agora o vinho evaporou. E nós vamos entrar com aquele tomateira. Samarzaro! Botei uma aguinha aqui na tigela pra limpar ela. Mais uma aguinha nas latas aqui. Pra limpar tudo. Nossa, a panela do pai aqui deu no talo, meu. Não é por nada não, mas tá bonito aqui, eu achei, viu? Tá bem bonito aqui, eu achei. Ela vai botar folhinha de loures. Nossa, quatro dá boa aqui. Não, quatro. Quatro não. Cinco que é o número mais bonito. E agora família? Isso aqui vai ficar aqui nesse fogo baixo durante aproximadamente 715 mil anos. Entendeu? E é isso, tem que deixar reduzir. Segundo a velha, muito mesmo. Ela fala no mínimo 4 horas. Talvez mais como o pai tá fazendo. Tá ligado? Você está vendo tanto da minha panela aqui? Então eu vou deixar isso aqui, irmão. Tempos e tempos e tempos. Entendeu? E não é fogo alto. Tem que ser fogo baixo. Aqui não tá nem começou a ferver ainda. Eu vou até tampar aqui, tá ligado? Tampar. Deixar só uma, tá ligado? Aqui, ó. Uma beiradinha pra escapar o vapor. Irmão. Sete anos de panela. É nóis. Ô família, a velhinha falava na receita dela lá que você tem que deixar o teu molho reduzir em the most laziness bubbles. Tipo assim, nas bolhas mais preguiçosas, tá ligado? Então você tem que abaixar o seu fogo. Eu já ensinei. Você vai abaixar o fogão ao contrário. Se liga. O fogo tá no máximo. Aí você vai virar ele aqui, ó. Ao contrário. Como se você fosse desligar o fogão. Só que se você for bem gentilmente aqui, ó. Você consegue fazer um fogo menor do que o fogo baixo do fogão, tá ligado? Aí você vai deixar ele bem. É que aqui, ó. Como tava alto, ele ainda tá borbulhando. Mas depois eu filmo. Você vai ver. Ele tem que ficar bem lazy mesmo. Entendeu? Ó. Tá vendo? Tá fervendo. Mas não tá borbulhando, tá ligado? Você tem que deixar ele aqui, ó. Isso aqui do namorar os ingredientes e tudo ali. E criar o sabor. Ó, família. Já secou bem aqui. Tem umas três horas e meia que tá aqui no fogo. Ele já secou bem. Tá bonito, tá gostoso. O pai provou aqui, tá gostoso. Mas vocês podem ver, ó. Que ele ainda tem uns pedacinhos de cenoura aqui. A véia falava que era três horas. Pelo menos três horas no fogo. E a quantidade do dela lá tava bem menor. O pai fez bastante. Então aqui, no meu conhecimento, aqui eu tô... Tá vendo que ainda tem uns pedacinhos de cenoura, salsão aqui? Isso aqui tem que derreter, tá ligado? Então eu vou fazer o quê? Eu vou botar mais água aqui. Mais um pouquinho de água. E continuar ali no foguinho mísero. Tá ligado? E deixar isso aqui namorar mais tempo. Final vai atrás do sabor, meu. E ir lá no foguinho de água aqui. Deixa ele melhorar. Família, atualizações aqui. São três horas da manhã. E um mês aqui cozinhou por oito minutos no fogo. Tá ligado? Perdeu nenhuma. O pai pediu um lanche aqui. Desisti de comer ele. Decidi que eu ia cozinhar ele até a hora que eu fosse dormir. Aí eu pedi um deliveryzinho. Então o Luano tá dormindo ou não? Vou provar ele agora. Achei que ele já reduziu bem. Tá bonito. Vocês estão vendo? Ó. O naipe desse boloezinho aqui eu já provei. O agulho tá estratosférico. Mas aí eu vou deixar ele descansar aqui. E comer amanhã no almoço. Que aí eu vou... Isso aqui eu fiz pra semana inteira, tá ligado? Fiz uma carninha moída aí pra ir comer na semana toda. E aí depois eu vou fazer o macarrão. E vou ensinar vocês a preparar o prato com o macarrão. Entendeu? Por hora agora ele vai descansar. Já tá pronto, entendeu? Mas aí eu vou botar ele na tapuera daí. Vou guardar. E ele vai continuar namorando. E juntando mais sabor aqui, irmão. Olha isso. Que besteira. Top. Ó, família. Vou fazer uma massinha fresca aqui. 200 gramas de farinha. Isso aqui é um investimento que vocês podem fazer. Quem gosta de cozinhar, tá ligado? Ter uma balancinha em casa boa. Porque tipo assim, essas medidas de copo, xícara. Tem diferença, tá ligado? Depende da densidade da farinha. Às vezes se ela tá peneirada ou não. Às vezes uma xícara dá 100 gramas. Depois você assenta ela direito e a xícara vai dar 120. Então por sempre que você puder pesar pra seguir uma receita. É muito melhor. Então nós vamos fazer aqui a massa fresca. É um ovo pra cada 100 gramas de farinha. Então eu vou botar 200 e botar dois ovos aqui. Aí ó, 200 gramas de farinha. Dois ovos inteiros. E eu vou botar pra bater aqui. Vai dar certo? Não sei, tá ligado? Eu já fiz massa na mão com essas proporções. Só que você mistura com garfinho. Depois vem sovando na mão. Dá certo. Eu tô com preguiça. E eu comprei a batedeira. Então eu vou fazer aqui. E nós vamos torcer pra ver se a massa fica top. Tá ligado? Então eu vou meter marcha. Começar devagarzinho aqui. Depois eu vou torar o pau. Ó, família. Acho que foi um sucesso aqui, viu? Ó, não tá pegajoso. Bonito aqui. Agora eu vou embrulhar ela ali no papel, no plástico filme. E deixar ela dar uma descansada. Vou tentar abrir minha massa aqui, família. Não usei esse artefato aqui antes. Vamos ver se vai dar bom ou não. Agora o pai vai passar o conhecimento da abertura de massa aqui, ó. Chegou na metade? Parou. Aí ela vai fazer o quê, ó. Vai unir aqui. Liga de novo. Um desses. Dava pra fazer mais rápido? Dava. Mas o pai não tem tanto conhecimento assim ainda não. Tô aprendendo aqui a destreza, tá ligado? Mas já acho que tá ficando bom. Ó. 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 Esse aqui o pai dominou Olha que coisa linda Aguinha fervendo bem Salzinho aqui na água com macarrão Nosso bolognese aqui de 8 horas de fogo Vamos botar ele aqui pra dar uma esquentada Esse é o seu amor, quanto tá bom? Duas colheradas? Duas assim tá bom? Dá um foguinho médio aqui pra ele dar uma esquentada Quantos desses será que você come amor? Não sei Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Eu não sei O prato assim tá bom, sei lá Eu acho que tá bom Aqui Massa fresca ferve rapidão Então ela vai ter que dar uma separada nele aqui Nossa, será que eu chapei? Não, tá separado A massa fresca boiou aqui e tá pronta Ainda vai tirá-la direto daqui Vamos botar aqui um pouquinho da água do cozimento já Que vai ajudar a incorporar no nosso molhos aqui Um laquinho de manteiga Ah, ela tá alagada Tá alagada Essa já tá alagadinha Um bolinhozinho da água de cozimento aqui Agora o pai vai ensinar o empratamento Empratamento de milhões Sim Sim Nunca fazer isso ali não Por que, meu irmão? Ali não, o amarelo Não sei, amor Obrigada Agora vou fazer o meu Pode ir comendo Nossa Bonito tá, viu? Tá muito bom Vocês tá vendo? O pai dominou nesse papai dele aqui, tá? Tá muito bom mesmo, velho Fazer a massa fresca foi a decisão correta Decisão corretíssima mesmo Fazer essa massinha fresca aqui Outro naipe, outra consistência E pô, o raguzinho aqui, o bolonhesa Muito saboroso Olha Afinal das contas, a véia tinha conhecimento mesmo Parmesãozinho Demorou só o quê? 20 e mais Agora são 11 Foi 30 horas 30 horas e eu tô comendo aqui meu bolonheso Valeu, velho Mas é bom, família Você é louco Saborzinho aqui Da bolonhesa Da carne, tá ligado? Muito suave, tá ligado? Sei lá Como descrever Explosão de sabores Eu acho que é fitness E é fitness Não? Não Sim, então você tem Eu acho que é fitness Muito bom mesmo Cancela feijoada que o porco tá vivo Você é louco Bolonhezinha de respeito da véia mesmo, viu? Mas eu acabei de ter uma ideia aqui Agora Que a véinha que me perdoe Aí o Marcelo arrasando Conhecimento pra você aprender com o pai aqui agora Nossa, uma batatinha Aqui vai dar uma crocácea Essa batata palha aqui deve ser de 2015, tá ligado? Tá murcha Foi aquela que eu comi Murcha e zoada Tá vencida Ela realmente tá vencida Tá vencida? Tá Nossa, tá mesmo Zoei meu boloezo aqui Tá murcha, tá ligado? Achei que eu ia dar aquela crocácea Estoura aqui no meu macarrão A batata vai murcha Eu achei que tinha comprado Então eu já falei pra mim nada Nó Zoei meu prato Por que você não avisou? Eu não sabia Eu achei que você tinha comprado Por isso que eu não falei nada O bagulho tá vencido desde janeiro Pra mim eu tinha que ter jogado fora Nossa, que vacilo, irmão Errei Errei rude Nossa Puta que pariu Nossa Depressão, trevas, morte e sangue Zoei meu boloezo aqui Ainda bem que ainda tem mais um monte Nossa, mas esse aqui acabou com o bolonho Que tristeza Tem que abrir até outra coquinha aqui Pra empurrar pra dentro De tão ruim que ficou, irmão Se eu soubesse A batata tá murcha Com gosto de... Tá ligado? O bagulho tá aberto E vencido Desde janeiro Tava dentro do armário ali Dentro do armário? Quem que botou dentro do armário? Eu não coloquei de volta dentro do armário Sei lá, velho Olha Vencido em 17 de janeiro E aberto Vocês imaginam o que eu fiz com o meu bolonho aqui Que tava supremo, velho Isso porque demora pra vencer Imagina de quando Vai ver a fabricação 1934 Tristeza e solidão Só tenho a me culpar, entendeu? Fui botar batata à palha Na receita da velha sábia Marcela Ela lá do Alenzo O meu bagulho, tá ligado? Ela deve estar muito feliz lá agora Vai, Toto Põe batata no meu bagulho Fica assim tão, família Tava muito bom Até eu lesar Exato Façam Mas não põe batata palha aberta e vencida É um ano É nóis